Todo evento, quando ele tem competição, a maioria das pessoas estão focadas para dentro de si, para tentar se organizar, para conseguir ganhar. E nesse caso, parecia que era uma festa. Inclusive, depois eu vi imagens aí do pessoal no final, fiquei até triste de eu não estar lá. Parece que realmente você conseguiu unir todos os competidores, mas num cunho diferente. É um cunho ecológico, é isso? As pessoas viram coisas bonitas e acabaram esquecendo até da competição? Bom, Sandro, eu não tenho vergonha de dizer. O primeiro rally que eu fiz na minha vida. A minha equipe quase que toda, o pessoal não técnico, é o primeiro rally que eles fizeram na vida deles. Claro que nós estávamos aí amparados pelo Orival Rodin, Haroldo Pires, Douglas, mas a equipe toda de Goiânia, da Federação Goiana, nós estávamos amparados. O pessoal da Totem, mas eu acho que o clima do Araguaia, o espírito de estar andando ali na natureza. E eu descobri uma coisa, o rally é uma grande família. Não existe, existe a disputa, existe a vontade de vencer. Eu conheci pessoas que vieram para ganhar o rally, que vieram para dizer para mim, não, eu venho para colocar meu nome na história, eu sei que o rally vai seguir, isso aqui é uma coisa que vai para frente. Eu vim para registrar. Mas eles também tinham uma noção de família muito grande. Eu vi pessoas, duplas femininas de Goiânia, de Brasília, os pessoal se integrando com todo mundo, casais que estavam, dois homens num carro e as duas mulheres num outro carro. Só se viu uma noite, algo interessante. E o congressamento que você viu no final, é nada mais que uma explosão ali de emoção, de todo mundo ter três dias. Muito pesado o rally. As pessoas gostaram do rally, mas foi muito pesado. Dez, doze horas por dia, muito pesado. Mas assim, agora vamos falar um pouco da parte, vamos dizer assim, do que gerou o rally para a sociedade. Porque, queira ou não, você acabou de dizer, eram mais de 30 veículos de apoio, eram mais de não sei quantos empregos gerados ali. Para as cidades que a gente passava, virava festa. Porque as que eu fui, chegavam os carros do rally, quer dizer, todo mundo, eu fui cortar o cabelo de uma das cidades lá, o cara estava me dizendo, parabéns, nossa, que bacana, as caminhonetes, não sei o quê. Então, quer dizer, eu tenho certeza que a gente não tem tempo para mostrar, para falar tudo o que aconteceu. Mas muitas coisas devem ter acontecido, particularmente com cada um dos participantes. Emoções, ou tristezas até, porque de repente não conseguiu marcar o tempo certo. Mas o que gerou o rally, de parte econômica, vamos dizer assim, de turismo, o que gerou? Eu vou te dizer uma coisa, só da equipe nossa, Sander, que a organização teve que bancar. Em Mineiros, nós estávamos com 138 pessoas. Organização. Não estou falando da organização, não estou falando de competidor, de assistência de competidor, nada. Estou dizendo da organização. Nós tivemos todo um fluxo de pessoas a nível de hotel em Mineiros, totalmente, a cidade ficou totalmente à disposição do rally, os melhores hotéis. Em Barra do Garças é um lugar que tem mais um pouco de hotéis, mas nós também chegamos e ocupamos a rede hoteleira, restaurantes da cidade. Você vê, até barbeiro cortando cabelo. Agora você imagina, já é mais um, eu tenho que anotar esse item. Passamos por Cocalim, com a cidade muito pequena, mas ainda nós utilizamos a rede hoteleira. Não sobrou um lugar. Até hoje eu fico sabendo de alguém que dormiu, não sei aonde. Os competidores tiveram o privilégio, mas a equipe nossa dormiu como pôde. Já em São Félix tinha um pouquinho mais de estrutura, mas também a cidade ficou em Poborosa. É uma festa muito grande. Isso movimenta desde rede bancária, hotel, restaurante. Faz compra, né? Com certeza. Todo mundo usufruiu do rally. Ninguém ficou fora de participar do rally. Agora, dessa turma toda também, os colegas de imprensa, seu, Sandro, tinha gente todo no Brasil. Tinha pessoas de São Paulo, Brasília, Goiânia. O Sport estava aí, amigo. A Band Sport fez um material, o tipo de material que você faz. Ela já rodou quatro vezes em nível nacional. Para nós isso foi algo interessante. Já fizemos três programas ao vivo lá na Band Sport, lá com o teu colega Celso Miranda. Já fizemos sorteio de prêmios lá. Eu gostei muito do sorteio das sacolas nossas no programa. Ganhou uma pessoa de Vitória, ganhou uma pessoa de Belo Horizonte e alguém de Cuiabá, que eu até preciso descobrir o nome para ver quem ainda teve, quem ainda queria levar essa sacola. Então, o Brasil inteiro fala de Berocã. Hoje a gente conseguiu, com essa imprensa toda, nós tivemos um grande apoio da imprensa de Goiânia, que é um pessoal talvez mais desenvolvido em relação a competições, né? A divulgação das competições. A cobertura também. É, nós tivemos rádio que fez 78 flechas ao vivo. Rádio 730 de Goiânia fez 78 flechas ao vivo dentro da programação diária. É a rádio de maior audiência de Goiânia. Algumas TVs que dedicaram jornais a especiais conosco. Teve a TV Aparecida, através do programa Brasil Offroad, que fez um especial também. Mostrou algumas vezes em rede nacional. Então, assim... E o Sando é Martino que capotou o carro. O Sando tentou ir, mas depois ele estava muito desanimado em barra. Ele podia ter isso. Você podia ter seguido com ali. Eu até me lembrei disso depois. Você tinha que ter seguido com a gente. Guardava o carro e a gente... Depois você voltava. Ah, mas eu só de saber que eu fiz parte, pelo menos no começo, né? E que vou fazer parte do próximo. Vai ter um próximo, né? Com certeza. Nós estamos já... Você chegou aqui e nos pegou trabalhando já no segundo Rali Berocan. Já está? É. Nós descobrimos que a logística, a palavra logística é a parte mais importante do Rali. Quem está fazendo um Rali, que começa aqui e termina lá, ou talvez comece lá e venha para cá, são novidades que estão caminhando por aí. Nós já estamos com a equipe na estrada. Não sei. São novidades. Nós já estamos com a equipe na estrada. Nós já estamos, Sandro, com certeza, aproveitando todas as opiniões que a gente recebeu. Nós fizemos com a nossa assessoria, através da Roberta, ela fez toda uma pesquisa com os competidores, com a imprensa. Nós estamos coletando, principalmente, a parte que as pessoas não gostaram. A gente pode melhorar, a gente pode corrigir, né? Bom, e através do site, né, que vai aparecer mais uma vez no vídeo, já vem aparecendo, mas vai aparecer mais uma vez aqui, as pessoas podem ter mais noção do que aconteceu, né, ter mais informações e podem entrar em contato também, Luiz. De repente, então, falando assim, não, mas eu para fazer parte de um Rali, o que é isso? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer, ser filiado? Eu tenho que ser um competidor? Eu tenho que ter um carro especial? Talvez não, né? De repente, a pessoa pode se preparando já agora e estar junto no segundo. Hoje, por coincidência, eu tive uma pessoa que falou comigo, olha, eu nunca fui no Rali, mas você pode ter certeza, eu vou no próximo Berocan. Falei, qual é o teu carro? Ela falou, olha, eu vou comprar o carro, eu vou participar. Porque ele ficou sabendo, através de outras pessoas. Porque, Sandro, as histórias que estão chegando para nós do Rali, que é importante para nós. Você falou sobre as cidades, cada cidade tem uma história diferente, cada cidade recebeu o Rali. Com a mesma alegria, mas cada um conta uma história, cada um teve um tipo de festa diferente. Como é que tinha uma cidade que eu fui atendido lá, que eu cheguei com o meu carro lá, tinha massagista me esperando? Ponte Branca. Ponte Branca? Ponte Branca, uma cidadezinha pequena. Massagista para todos que passavam por ali. Com certeza. Estava toda a cidade ali, naquele local. A cidade ali, no Poço, Cazunista? É, estava toda a... O prefeito, uma festa, a prefeita. A prefeita, os vereadores, estava o pessoal do atendimento de saúde, estava o empresário, estava a criança. Tava no kit com frutos e tal. Interessante, o pessoal brincando até sobre o kit Berocan. Tem gente que demorou uma semana para esquecer das bananas, da laranja, da maçã e da água. Porque ali em todo lugar a gente conseguiu fazer uma logística de colocar alimento, água. E as pessoas com aquele carinho de entregar o kit, né? E até a gente tinha exagero, não conseguia alimentar o tanto de banana que ganhava de água e maçã.